E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferenciado que vai ser eu mostrando o meu dia por trás das câmeras, o dia eu vou mostrar um outro Igor, não o Igor que faz gameplay, não o Igor que faz top 5 eu vou, nem o Igor que grava vídeo pro youtube, eu vou mostrar o Igor que estuda, o Igor que faz muitas tarefas e que se dedica muito à escola, o Igor que eu não costumo mostrar muito nos meus vídeos, mas tudo isso muito mais eu vou mostrar logo após a vinheta, no caso a vinheta já passou, mas é isso que já deixe o like, se inscreva no canal e vamos lá agora tá no comecinho da manhã, eu acho que deve ser o que, umas 6 e meia, 6 e 40 o banque já tá tudo claro né, ou seja, mesmo se você não quiser acordar, o sol quer acordar de qualquer jeito geralmente em dia de semana normal eu acordo de mais ou menos 7, 7 e meia isso quando não tem aula presencial, quando tem aula presencial eu acordo de 6 horas aí vai dar tempo de eu ajeitar e coisa e tal e geralmente nos finais de semana eu acordo de 8 e meia, por aí né, porque ninguém é de ferro né, tem que deixar passar um pouquinho até pra eu dormir um pouquinho mais né, porque dormir é muito bom e o melhor de tudo é que quando tá no final da tardezinha, quando tá quase anoitecendo essa parte aí fica tão bonita, tão bonita, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas quando tem o pôr do sol fica uma coisa maravilhosa, o sol fica aqui no meio e aqui ao redor fica tudo muito claro fica tons vermelhos e alaranjados, a coisa mais linda, se eu tiver foto eu boto na edição bom pessoal aqui estou na cozinha, que por coincidência é o local onde eu gravo o top 5 a grande maioria né e por coincidência de novo é o local onde eu estudo tipo, eu gosto muito desse local, porque é um local claro, o sol bate o dia todo, mas tipo, não é o sol pra queimar no ruro da pessoa é o sol, só pra literalmente clarear, aqui o sol forte não bate e... é isso, eu tenho umas 4 atividades pra entregar só hoje e eu tenho 4 atividades pra entregar só hoje, no caso aqui de hoje, 26 de maio eu tenho 4 atividades só pra entregar hoje, e dessas 4, no caso, apareceu 7 atividades pra mim ontem dessas 7, 4 é pra entregar só hoje, pra você ver minha luta bom pessoal, esse foi o meu vlog, esse foi o vídeo diferenciado que eu queria mostrar pra vocês se você gostou do vídeo de hoje, por favor, aperta o dedo no like, se inscreve aí, ative o sinai pra não perder nenhum vídeo novo segue meu instagram no pessoal que é arrobaigodacelira segue meu instagram no canal que é arrobaigodacelira esse foi o vídeo, até a próxima, tchau 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 tchau